Raça Senepol, o taurino adaptado aos trópicos. Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com esse desenvolvimento simplesmente curtindo o vídeo, simplesmente inscrevendo em nosso canal, simplesmente compartilhando essa informação com 10 amigos, 10 pessoas, 10 grupos ligados ao agronegócio. Fazendo isso, você estará contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal, eu serei muito grato. Raça Senepol, um taurino adaptado ao calor. Interessante, né? O Senepol consegue aliar uma boa adaptação ao clima tropical, uma boa resistência a ecto e endoparasitas, com características favoráveis dos animais europeus, que é uma boa carcaça, um bom ganho de peso, um bom acabamento. Então é um taurino adaptado ao clima tropical, ao calor, que foi selecionado para produzir nos trópicos. Um taurino que foi selecionado para produzir nos trópicos, ingerindo forragens de baixa qualidade, sendo resistente a ecto e endoparasitas. Então esse é o Senepol, que tem uma história muito interessante. Nos anos de 1880, foram trazidos bovinos da raça N-Dama, do Senegal, o oeste africano, para o Caribe. Então, foram importados os animais da raça N-Dama para o Caribe. A raça N-Dama é uma raça taurina, muito resistente a parasitas e muito rústica. Então essa raça foi levada da África para o Caribe, como uma alternativa, como uma raça que iria se adaptar às condições de calor, às condições climáticas, aos parasitas, às doenças. Porque até então, as raças europeias que foram levadas para lá não deram certo, não conseguiam se adaptar. Então a opção foi trazer essa raça N-Dama lá do Senegal para o Caribe. Então, o N-Dama, um animal taurino, um animal europeu, foi uma alternativa para o Caribe por sua resistência ao calor, a parasitas, a doenças e pela habilidade de sobrevivência em regiões pobres e em pastagens. Em 1918, foram feitos cruzamentos da raça Red Bull com a raça N-Dama. Com o intuito de quê? De melhorar a habilidade materna, fertilidade, dar caráter mocho aos animais. O que o produtor queria era melhorar a produção de leite. E a raça Red Bull apresenta, as vacas apresentam uma boa habilidade materna. Então começou a fazer o cruzamento da N-Dama com Red Bull. Daí, começou a surgir desse cruzamento a raça Cennepol. Rebanho N-Dama com rebanho Red Bull. A raça Red Bull é uma raça britânica, inglesa. E aí começa a surgir o Cennepol, o taurino adaptado ao calor, que tem características favoráveis do europeu, como carne de boa qualidade, boa carcaça, boa habilidade materna, mas bem adaptado, rústico, resistente ao clima tropical. Então, N-Dama com Red Bull gerou o Cennepol. quais são as principais vantagens do Cennepol? O Cennepol vai apresentar um bom ganho mediário, a pasto, em confinamento. É um animal bem adaptado, bem rústico, com características positivas do animal europeu, como boa carcaça, carne macia, animal padronizado. O Cennepol tem tamanho moderado, tem uma cor padronizada, e é um animal mocho, que permite lotes com carcaças frigoríficas mais padronizadas. Você vai ter bezerro padronizado, lotes de abate padronizado, carcaças padronizadas, isso é bom para ganhar mercado. Os animais são bem musculosos, apresentam um bom ganho de peso, uma forte tolerância ao calor, já que foram selecionados num ambiente, num clima, que o animal tinha que ser tolerante ao calor. Então, apresenta essa resistência, essa tolerância ao calor, são bem adaptados ao clima tropical. Os cascos são pretos, fortes e resistentes a todo tipo de solo e a topografia acidentada. Os animais têm pelo zero, então, não são animais cabeludos, porque nesse processo de adaptação ao clima tropical, eles tiveram que se adaptar e formar esse pelo zero. Então, no cruzamento com outras raças, não vai gerar animais cabeludos. No cruzamento até com outras raças europeias, vai diminuir bastante os animais cabeludos. É um animal pelo zero. Isso é uma característica da adaptação ao calor, aos trópicos. Tem uma boa tolerância, uma boa resistência a ecto e endoparasitas, que foi selecionado para isso também, e ter a raça N-dama é bastante resistente a moscas, a ectoparasitas, carrapato. Isso já foi comprovado em outros países, como Estados Unidos, Austrália. É um animal rústico, resistente e adaptado ao pasto, ao manejo de capinha, a converter pasto em carne. Então, pode ser criado a pasto sem muita necessidade de manejo especial. É um animal de porte moderado, então, não apresenta uma alta exigência de mantença. Vai bem no pasto. Foi selecionado para produção a pasto, para transformar pasto em carne, em leite. As vacas apresentam uma grande longevidade, não conseguem produzir e parir durante muito tempo. Tem registro de vacas com 15 a 20 anos ainda estão em reprodução, ainda estão conseguindo produzir e parir bezerros fortes. Apresentam boa fertilidade, tanto machos quanto fêmeas. é uma opção de monta-campo no cruzamento com o Nelore. Você não consegue colocar um turuangos a pasto que não vai aguentar, mas o cenepol no cruzamento com o Nelore já aguenta e gera uma heterose boa. As vacas apresentam uma boa habilidade materna porque tem na raça Red Bull, é uma raça que tem uma boa produção de leite, então, na formação do cenepol tem um Red Bull. e as vacas apresentam uma boa produção leiteira, uma boa habilidade materna, desmamando bezerros pesados, uns 50% a 60% do peso corporal da vaca, que é o ideal. as fêmeas apresentam uma boa precocidade sexual, emprenhando já com entre 14 a 15 meses, são precoces, também os machos apresentam uma boa precocidade de abate, então, essa é a raça cenepol, um taurino adaptado ao clima tropical, rústico e resistente com características desejáveis de raças europeias, como carne macia, carcaça de boa qualidade, uma excelente opção para cruzamento com anelore usando toros e monta-campo, gerando heterose. Então, chegamos ao final de mais uma aula onde eu falei sobre essa importante raça, a raça cenepol, se essa aula foi importante para você, se essa aula te ajudou de alguma forma, se essa aula trouxe uma informação que você não tinha, que você não sabia, então curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa aula com 10 amigos, 10 produtores, 10 grupos ligados ao agronegócio, fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da Pequena Nacional, com o crescimento desse canal, eu serei muito grato. Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família, sua casa, seu lar, sua fazenda, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço, até a próxima aula.